Eu só sei que depois da quarentena Tavam todos calmo né? Não Isso é lição número 1 Aponte aí, recapitulação da aula anterior E o shibo sento incomodado porque no people não se tem vosso nome Os raps formigas querem fazer frente, estão toda banquês super homens A espera do pifo e pus todo na bicha Bebé que não chora, não come de fome Pus todos estão todos chateados mesmo no abocado Não averra o bocado e eu Só vos mandado retato, encosto na parede Nem cantei com MC Cabinda Maldizes e digas o que tu quiseres, problema é que não me conheces Meu bife é tão quente, tu provas e gostas porque foi assado na greia Gosto de novinha, minha boa é boa, mas quer me chupar uma mais velha Mas ninguém me cala ou me iguala e se tentas falar tu acabas na vala Mô nigga não seja temoso, se tentas falar tu acabas sem fala Aumentei o número de taxa de mortalidade só em uma semana Mostrei que sou foda e que foda e se afoda quer dizer foda a sua mana Te dou com a verdade na cara, contrário de muitos só falam atrás Tu falas tanto mano isso é mentira Não fala nada abaixo e chupa fila Liga seu grupo pra entrar na fila e eu não sigo moda, bota e testo fila Tu és tão básico e não tem domínio mas pode deixar que eu te ensino bro Apontas e tentas mas não me alcança pra pensar com dois raciocínios bro E é que o mesmo motivo que eu sempre motivo mas não dou motivo cada vez mais Tu queres motivo e eu te desmotivo e te digo devias trabalhar mais Tu perdes abrigo e amigos se metes comigo saberás que sou capaz Isso é sua lição número 1 E o mambo ainda não acabou É só intervalo Let's get in now Let's get in now Ei o dono do talho Let's go This blocker me meteu na estrada disse Bruno Maia mata esses bonecos Os rappers repetindo aquilo que eu digo pra mim não são rappers são Fs Pois eu só te mostro que eu sou tão monstro se tu te chegas muito perto Te deixo de penas aberta tipo paciente na sala do barco Quem sabe eu possa te dar Atenção na lição número 2 Quixoto fique atento Talho o record madafucka